O fogo simboliza a vida, o conhecimento intuitivo, a paixão, o espírito. Um símbolo que pode resumir os dois momentos que ocorreram nesta sexta-feira em Santa Maria. No início da manhã, a Semana da Pátria teve a abertura oficial na Praça General Osório, conhecida como Praça do Malé. O Fogo da Pátria foi conduzido por um grupo de militares da 13ª Divisão do Exército. Todas as representações das Forças de Segurança também estiveram presentes para acompanhar. A cerimônia que marca o início oficial da Semana da Pátria que este ano tem como tema nacional o centenário do falecimento de Rui Barbosa e como tema estadual o centenário da Revolução de 1923. O fogo foi transportado por uma comitiva de atletas das guarnições militares e instituições civis. Após o Fogo da Pátria ter sido aceso, as autoridades presentes repassaram a pira para todos os subprefeitos de Santa Maria. As celebrações agora se estendem até a próxima semana, quando no dia 7 de setembro ocorrem as celebrações em alusão à independência do Brasil. A Semana da Pátria é algo que a gente deve celebrar com muito carinho, com muito orgulho, porque é justamente o que a gente herdou dos nossos antepassados, um país livre e soberano. E Pátria remete muito à união. Não existe Pátria sem união. Pátria traz um pouco à nossa mente o que vem a ser uma família, em torno de um território, mas sobretudo em torno de questões afetivas e emocionais que nos ligam, ligam a gente àquele território. Então é muito bacana a gente ver aqui na cidade de Santa Maria essa cerimônia cívico-militar, onde a gente abre a Semana da Pátria com muito orgulho, com muita satisfação. Vai culminar aí com o 7 de setembro e seguimos na sequência até as comemorações da Semana Farroupilha no dia 20. Então para mim, como soldado, como brasileiro, é uma satisfação muito grande participar desse momento da sociedade santamariense. A Chama da Pátria permanece aqui, na Praça General Osório, conhecida como Praça do Malé, onde fica resguardado por escoteiros e militares aqui de Santa Maria. No dia 7 de setembro, ela sai daqui da praça e vai até a Avenida Medianeira, onde ocorre o tradicional desfile cívico-militar. Após o desfile, o fogo da pátria é então apagado e só vai voltar a ser aceso em 2024. Após as celebrações militares, na parte da tarde, chegou a vez do orgulho gaúcho bater mais forte. Depois de percorrerem mais de 300 quilômetros, o grupo de cavalgada Tropeiros do Coração do Rio Grande chegou em Santa Maria com a Centelha da Chama Crioula. A recepção ocorreu no antigo hotel Fazenda Pampas e marcou o início dos festejos Farroupilhas. A 74ª geração da Chama Crioula foi gerada no dia 19 de agosto na cidade de Cristal e conduzida por 10 cavalarianos e uma charrete, que a casco de cavalo chegaram no coração do Rio Grande. É uma cavalgada muito difícil, né? É uma cavalgada muito longa. Ela depende de um planejamento muito bem feito, né? E para nós chegarmos lá foi muito difícil, mas foi, vamos lá. Recebemos a chama lá e viemos. Somos 10 cavaleiros, mais a charrete, com 13 dias, completando agora aqui, 13 dias de cavalgada. Pegamos muita chuva, pegamos pedra, pegamos sol quente, mas é a nossa função, a nossa missão do Departamento da Cavalgada. É buscar a chama aonde ela for acesa para trazer para Santa Maria, para que seja no dia 13 distribuída a todas as entidades tradicionalistas da 13ª região. No dia 13 de setembro, a chama crioula é repassada para todas as entidades tradicionalistas que compõem a 13ª região e marca o início dos festejos oficiais farroupilhas em todos os centros de tradição gaúchas que se unem no dia 20 de setembro para celebrar o Dia do Gaúcho com o desfile na Avenida Medianeira. Esse dia também marca a extinção da chama crioula. Uma novidade deste ano em Santa Maria é a realização do primeiro acampamento farroupilha que deve reunir os piquetes no antigo hotel Fazenda Pampas. Para nós a chegada dessa chama crioula é muito gratificante. O mês de setembro chegou, o mês farroupilha de 2023. Estamos recebendo o grupo da cavalgada Tropeiros do Coração do Rio Grande. Uma alegria, uma satisfação enorme para nós como 13ª região. Dar esse primeiro passo que é o acampamento farroupilha nesse ano de 2023 a qual estamos com as portas abertas da semana farroupilha e do acampamento farroupilha do município de Santa Maria. Celebrando a pátria e o orgulho de ser gaúcho, o prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Pozobão, esteve nas duas cerimônias e valorizou o sentimento de hospitalidade, orgulho e coragem de ser gaúcho. É aquilo que eu sempre digo, o orgulho que nós temos de ser gaúcho, orgulho de ser santamarense, mas principalmente orgulho de sermos brasileiros. O Brasil é um país maravilhoso. Nunca ninguém vai nos dividir, não vai ter política no mundo que vai querer dividir o Brasil. Podemos sim ter cada um de nós, temos nossas opiniões partidárias, ideológicas, mas o sentimento desse gaúcho, o sentimento de ser brasileiro, esse é muito forte. E hoje, quando a gente inicia a Semana da Pátria, lá na Praça do Malé, onde já começa agora os primeiros festejos dos Farroupilhas, recebendo a nossa chama crioula aqui, que tem o significado de paixão, de simplicidade, de hospitalidade e também de coragem. A paixão é o amor que nós temos pelo dia do gaúcho, o amor de ser gaúcho. A hospitalidade, nós vamos ter o nosso acampamento Farroupilha aqui, onde era o antigo hotel Cidade dos Pampas. e a coragem para nós termos de fazer esse acampamento Farroupilha com amor, com carinho e com determinação. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pelo nosso grupo diário estar aqui com a gente, fazendo essa cobertura. De 8 ao 20 de setembro, um grande acampamento Farroupilha Santa Maria. E amanhã, 2 e 3, o nosso grande pátio rural aqui nas Cidades Unidas. E amanhã, 2 e 3, o nosso grande pátio rural aqui nas Cidades Unidas.